Bom dia e boa segunda-feira. Vamos aos destaques da informação para hoje. O Instituto Nacional de Estatística publica esta segunda-feira o inquérito à avaliação bancária na habitação relativo ao mês de abril. Significa que ficaremos a saber ao longo do dia de hoje como está a evoluir a avaliação dos imóveis feita pelas instituições bancárias, com especial atenção para o valor médio por metro quadrado, um dado que será segmentado por regiões. Esse valor aumentou 5 euros em março para os cerca de 1.483 euros por metro quadrado. Também no rol de publicações, o Banco de Portugal dá hoje a conhecer a evolução do investimento direto estrangeiro relativo ao primeiro trimestre do ano e lá fora, mas ainda por cá, a Comissão Europeia publica novos dados da confiança do consumidor e também divulga expectativas quanto à evolução da inflação também na ótica do consumidor. Esta segunda-feira, a partir das 11 horas, não perca mais uma edição do Falar Direito, o programa de advocacia e justiça da JTTV. Nuno Serregera Namora, especialista em direito do trabalho e sócio cofundador da Serregera Namora, Marinho Falcão, comenta algumas das medidas laborais que constam da agenda do trabalho digno, que, recorde-se, entrou em vigor no dia 1 deste mês. Como sempre, estes e outros temas estão em análise em jornaldeconómico.pt, onde toda a informação está em constante atualização. Tenha um bom dia.